Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal Leo George Games E hoje com mais um vídeo e sim, criamos um site, então já deixe seu like e se inscreva no canal Que é muito importante, porque olha só, esse site, esse é um site do canal Leo George Games E nesse site tem cupons pra você de desconto nos robux, porque pra quem não sabe, a pessoa troca Leo Boxx, tem desconto, exatamente, tem várias coisas, tem spoilers, toninha, tem spoilers de atualização de jogos Então, vamos lá, olha só a tela inicial, que top, aqui, então tem esse botão, entra no meu canal Que você vai automaticamente no meu canal do YouTube, olha, tem vários botões desses assim, espalhados pelo site Então, ó, vamos lá, vamos voltar pro site E olha quantas opções, tem lives, tem futuras historinhas, tem até trailer, mano Tem link dos animais, mas daqui a pouco a gente chega lá Agora vamos ver os criadores, vamos ver criadores e patrocinadores Olha aqui a tela, ó Olha o Plain Irmão de Leo George Games e ajudante tá lá em um estúdios Plain Gamer, ajudante tá lá em um estúdios E aqui, olha eu Tono do canal Leo George Games, criador tá lá em um estúdios Leo George Games, criador tá lá em um estúdios E... vovoceno É... vovoceno Que que tem vovoceno aqui, gente Personagem tá em um estúdios E patrocinou a Lion Studios com 50 centavos Vovoceno tá... vovoceno tá Silva Ribeiro Patrocinador tá lá em um estúdios Então tá bom Bom, vamos clicar aqui em lives, tá bom? Pra gente tá vendo Esse botão tá em lives No... lives, olha só Temos lives às terças Às 7 horas da noite E aos domingo, às 4 horas E lembrando, amanhã é live especial Ano novo Então, feliz ano novo pra você que está assistindo esse vídeo agora E amanhã é live especial de ano novo Então, não perca Olha só Choques mais chocados nas lives Epic Minigames Área 51 Verdadeiro ou falso Os coins points Eviction Notice Beauty It Brookhaven, RP e Houted Town Olha só Lives especiais Aqui tem todas as lives especiais que vão ter E ora, central de perguntas sobre as lives Quantos sublux você tá por mês em suas lives? Totalizando todas as lives no mês No total, eu tô aproximadamente 200 a 500 sublux por mês Uou Olha, bastante robôs, hein? Quais são os spots do seu canal? Nas minhas lives temos um total de 3 spots Streamlabs, Nightpods e Creeperbods 2.0 O que é a LeoBox? LeoBox é uma moeda do canal Que você consegue ganhar a cada 10 minutos que você ficar na live Essa moeda serve pra você trocar robôs e cargos E clube moderador Que entra mais nas missões das lives Então, olha que legal Tem até uma central de perguntas Aqui tem os cupons, tá bom? Olha só Os cupons Você vai ter que entrar no site pra ver, tá bom? Eu não vou mostrar nesse vídeo Que são os cupons Então, entre no site E desculpa quais são os cupons, tá? Vamos clicar em Robux de Graça E aqui tá tudo Olha Olha só, gente Robux de Graça Um Robux 225 Robux LeoBox Olha só E aqui tem o preço de todos Robux Olha 250 Robux 3.000 LeoBox Uou É muito lente Então agora vamos para o próximo pitão O que é Futuras historinhas Futuras historinhas O jogo Depois do Mistério do Show O jogo Ou seja Enquanto acabar o Mistério do Show O jogo Que vai começar o jogo, tá bom? Então vamos ver o que é esse O jogo Vamos ver O jogo Essa é uma história Que conta A história De um jogador de futebol Que passa a cuidar de seu filho Após sofrer Um assistente de carro Descobrir que só tem um ano de filho Se passa em Clube RB Criador LeoBox Games Anos de lançamento 2023 Tipo Ação Episódios totais Teste Tô tirando 10 episódios Essa história E já tem um trailer Vamos ver o trailer Olha só Olha só o trailer E aí Mano Esse site tem muita coisa Muita informação Olha só Editor LeoBox Games Então a gente já tem um trailer De uma historinha Olha só Já temos o trailer Então agora vamos voltar a ler aqui As futuras historinhas A próxima é A origem Depois de Liga dos Animais Então vamos ver A origem A origem Conta a origem De pulk heaven E mostra diversas espécies Como os quests Noops Pacons Paulers E hackers E olha Se passa em pulk heaven rp Criador Wolfpack Anos de lançamento De 2023 Tipo Documentário Episódios totais Se isso é nove Olha só Ah gente Isso é uma criação De um fã Tá Então Vamos lá Futuras historinhas O desafio Depois de a origem Então quando acabar A origem Vai começar Essa historinha Então vamos ver O desafio Essa historinha Conta a história De um menino Que entra em seu computador E tem que completar tarevas Para sair de lá Porém tem um número Limitado de vidas E a cada dia nesse computador Fica mais difícil E desafiador Cada personagem É uma outra pessoa Que entrou E quer sair de lá Se passa em pulk heaven E life topia Criador Lógico de games Ano 2023 Tipo Ação e aventura Episódios totais Não definidos Olha só Então Agora vamos entender Liga dos animais Vamos ver Liga dos animais O que é Liga dos animais É uma historinha Que lançou Olha Mano Tá explicando Várias coisas Agora não vou mais ler Tá bom Se você quer ler Entra no site Ou paulo seu vídeo Aí pra entender E tem um putão Pro meu filho Primeiro filho De liga dos animais Olha que top É Olha o primeiro episódio De liga dos animais Aqui É Por favor Eu tô sentado Numa cadeira Com cadeira de rodas Tá bom então Bom vamos lá Bom vamos lá Agora vamos ver Os spoilers Será que eu mostro Spoiler Vamos Vamos ver um spoiler Vamos ver No próximo episódio Mas vovô doutor Irá tentar fugir Da cidade Percevejo Ativa seu poder Máximo E cria uma tempestade E aqui agora a gente vê O mistério de Brook Olha só O mistério de Brook Que top Então no primeiro episódio Se quiser ver Eles já vão trocar de corpo Então Recomendo aí O mistério de Brook Pra você assistir Spoiler Vamos ver uns spoilers Aqui No próximo episódio Chico no corpo de Edgar Será derrotado Após sair da cadeia E resolve Contar um secreto misterioso No último episódio Alex e Matheus Serão suplê Num acidente De avião Então Matheus Pensará Que foi o fim De Alex Porém Alex Estará vivo E revelará A Matheus Que sempre soube Quem era O chefe Da Agens E que ajudou Eles no experimento Wow E agora Vamos ver Os jogos Jogos Temos vários jogos No Roblox Como os Codescoint Algo Dificurinho E Survival Games E mais Então olha só Vários jogos Então 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 vamos ver Aqui os jogos Survival Games Apro máximo de caixas E colete E colete Itens que tem Dentro delas Para batalhar Contra outros Jogadores O último Vivo Fence Olha só Vocês também Podem coletar Moedas E te bloquear kits Para usar Em sua batalha Então agora Vamos ler Sobre os Esconde Esconde Ó Tá bom né Esconde Esconde Encontre os melhores Coteirinhos E se esconta Do Leo Em diversos Mapas Diferentes Aqui tem os Mapas Olha Os mapas Verdadeiro Falso Assista o máximo de história E este vídeo Do canal Do Leo Sempre Para sempre Ganhar Robux No Verdadeiro Falso Como funciona Todos os jogadores Serão Transportados Para uma plataforma Fultuante Que só tem Uma área Feita Escrito Verdadeiro E outra Área Vermelha Escrito Falso Então o Leo Irá Enfiar Perguntas Se você Tem que virar R Na área Ir Na área Falsa Ou Verdadeira Caso você Acerte Você passa Para a próxima Pergunta Mas se você Errar Você perde Uou Então Verdadeiro Falso Tá aí E agora Vamos ver O álbum De figurinhas Jogo Do álbum De figurinhas E aqui Olha Qual é Coleciona De figurinhas Qual é Seu álbum Esse jogo Salva Olha só Atualiza 5 novas figurinhas Em toda semana E aqui Tem Os spoilers Tá Essas atualizações Olha A atualização 1.1 Que foi a primeira Atualização Do jogo Lançou 5 novas figurinhas E conquistas Olha só A atualização 2 Lançou Códigos Carros Configurações 5 figurinhas E levels Agora A atualização Que teve Ontem Lançou 21 figurinhas Novas Novos códigos Punks Corrigidos E separação De pacotes De figurinhas E é a atualização De figurinhas E a atualização Que vai lançar Se conta Que vem Depois dessa segunda A outra segunda Vai lançar É a atualização Tudo é certo É a quarta atualização Lança 14 novas figurinhas Nova região Tudo é certo 3 novos animais E uma montaria Na área Ter carros Olha só E agora Eu disse que eu não ia mostrar os cupons Mas eu quero Não Vamos deixar pra quem vê o site Tá bom Então se você quer ter cupons Acesse o site O link tá na descrição Mas bom pessoal Chegando na hora de mais um vídeo Quem gostou Se inscreve no canal Forte abraços todos Esse site Terá mais atualizações Forte abraços todos E até o próximo vídeo Vídeo pessoal E até o próximo vídeo